Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de furacão, dia de Atlético, dia de confronto muito importante contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, vencendo o Atlético, deixa a zona de rebaixamento, mesmo o torcedor do Atlético, estando com pouquíssima fé em relação ao desempenho do time e a capacidade do time de conseguir um resultado positivo no Maracanã, não deixa de ser um jogo, mais um jogo decisivo nessa reta final de Campeonato Brasileiro e de primeira a gente vai lá para o site da KTO, antes eu preciso lembrar vocês que a gente tem um código lá no site da KTO que te dá 20% de freebet, então não perde a oportunidade, você que gosta de fazer uma apostinha com responsabilidade maiores de 18 anos, vale muito a pena, o QR Code está na tela, o código também, é só copiar tudo em maiúsculo e você ganha 20% de freebet, vamos lá para o site da KTO dar uma olhada, lembrando que a KTO é uma das casas de aposta regulamentadas, agora que a gente teve todo o processo de oficialização das casas de aposta no Brasil, a KTO está toda certinha, vocês podem ficar tranquilos e saber que o dinheiro de vocês vai ser bem tratado. Vamos dar uma olhada aqui numa odd que eu separei para vocês que eu acho bem interessante, que é essa odd aqui, Atlético mais de 0.5 gols. Ah, Tiago, você tem certeza que vai bater? Certeza eu não tenho, mas uma odd que está pagando 1,60, sendo que o Atlético vem de um jogo fora de casa que ele marca dois gols, marca, pô, gol contra o Racing, nos últimos jogos fora de casa só não marcou gol contra o Flamengo, que também é um jogo muito difícil, então assim, é um cenário que eu não acho impossível, volto a dizer, com responsabilidade, acho que tem valor a gente apostar em um golzinho do Atlético e um confronto que fica marcado por dois ataques muito ruins, né? Acho que é o primeiro detalhe para a gente falar desse Atlético e Fluminense, o Fluminense é o segundo pior ataque da competição, o Atlético o quarto pior ataque da competição, então a impressão antes que fica, antes do jogo que fica, é quem fizer o gol tem grande chance de ganhar o confronto, óbvio que o Fluminense veio num momento muito mais confiante, principalmente no seu cenário ofensivo, fez dois gols no Flamengo, fez um jogo realmente muito bom contra o maior rival, enquanto o Atlético tomou 5x2 do Corinthians, mas é aquilo, a necessidade faz o homem, foi algo que a gente já conversou aqui, se a zona de rebaixamento não assustar o Atlético e não fazer o Atlético correr mais do que está correndo, competir mais do que está competindo, e tentar fazer com que o Atlético ganhe os jogos, cara, eu não sei o que vai fazer, é importante a gente lembrar que o Atlético nos últimos 20 jogos, 20 jogos, o Atlético tem 15 pontos, gente, é uma pontuação assim de time que é rebaixado com recorde negativo, se não fosse o bom começo no início do campeonato brasileiro, o Atlético já estaria rebaixado, então está na hora de reagir, e para isso as cobranças vêm acontecendo no clube, e para isso a gente sabe que tanto o Autori quanto o Lúcio vem cobrando e vem cobrando muito esse elenco, ao ponto do Lúcio promover uma série de mudanças, buscando um choque de realidade ao grupo, eu acho que quando o Lúcio muda quase meio time, o recado que ele quer dar para o grupo é, eu não estou satisfeito, ninguém está satisfeito, então assim, a gente pode questionar as mudanças, e a gente vai fazer isso daqui a pouco, mas o ato de mudar é necessário, o ato de criar desconforto, o ato de deixar muito claro, não está bom como está, eu acho que é uma decisão acertada do Lúcio, nesse primeiro passo que ele dá, só que quando a gente fala em mudanças, não acho que a gente esperava uma mudança completamente diferente, acho que a gente não esperava uma mudança com o Madson, com o Fernando, acho que a gente esperava uma mudança voltada para os jovens, eu não gosto das opções do Lúcio, eu não gosto das entradas do Madson, eu não gosto do Fernando, eu não gosto da entrada da mudança de posição do Coetho, eu não gosto da efetivação do Beleze como zagueiro, eu acho que o Lúcio, ele acerta em tentar mudar, mas ele erra nas opções, enfrentar um time, que sofre tanto com cruzamentos como o Fluminense, e você abrir mão de Coetho pela direita esquiva ou pela esquerda, é você abrir mão de atacar o ponto fraco do seu adversário, com um dos seus maiores pontos fortes, e o Atlético, ele precisa ficar muito esperto no sentido de, é um time que tem poucos pontos fortes, então quando você abre mão de um dos seus principais pontos fortes, o que acontece? Você se vulnerabiliza ainda mais, então o Atlético, na pessoa do Lúcio, eu acho que está errando brabo, eu até, pô, costumo falar sobre escalação, mas até me dá uma tristeza falar da escalação, que o Lúcio opta, eu acho que o esquema de três zagueiros não está funcionando, ao ponto de insistir, tentar mudar peças para fazer o esquema funcionar, eu acho que, pô, as opções ofensivas do Lúcio, elas são opções ineficazes, continuar insistindo no Pablo, tenta o Emerson, informação que o Emerson, pô, foi testado, foi observado com carinho, precisa ser, o Emerson, é talvez a nossa maior perspectiva de mudança, para um segundo tempo, para tentar atacar as costas do Fluminense, o Fluminense tem uma zaga até mais rápida, mais boa em recuperações que o Atlético, melhores recuperações que o Atlético, com o Ignacio e o Thiago Santos, mas uma espetada do Emerson, pode ser o ataque surpresa, que o Atlético precisa dar, então assim, eu acho que ele traz esse frescor, eu acho que o Emerson, traz um sinal de, a gente está tentando fazer algo diferente, não repetindo mesmo, eu queria ver do Léo Derrick, eu queria ver do Dudu, eu queria ver do João Cruz, eu queria ver do próprio Zappelli, mas beleza, está mudando, está mudando, assim, outro jogador que eu tenho uma expectativa muito positiva, o Filipinho, o Filipinho foi um jogador que começou muito bem pelo Atlético, depois teve uma queda, agora volta ao time titular, teve todo o problema de saúde, que a gente sabe, essa volta do Filipinho ao time titular, pode significar uma bela notícia, um jogador competitivo, um jogador que ganha duelos, um jogador que, tem uma ocupação de espaço muito boa, acho que é uma boa alternativa do Lúcio, das entradas no time titular, talvez seja o que eu mais goste, seja o que eu mais aprove, e assim, a gente espera que os nossos jogadores mais experientes, assumam a responsabilidade, algo perto do que o Nicão fez contra o Corinthians, Nicão chamou a responsabilidade contra o Corinthians, participou de gol, se mostrou competitivo o tempo inteiro, e é isso que a gente espera do Nicão, é isso que a gente espera do Pablo, são, assim, jogadores, que eles ocupam uma posição no elenco, não de meros coadjuvantes, eu espero talvez do Emerson, no início da carreira dele, ficar um longo período sem gols, ficar 30, 25 jogos sem gols, tem que estar matando o Pablo por dentro, mas parece que, que está tudo bem, não está, né, não está, né, então, assim, é um jogo que, o Atlético, ele, ele vai ter que resistir, o Atlético, ele não pode tomar o primeiro gol, o Atlético, tem que estender ao máximo, esse ímpeto inicial do Fluminense, algo que a gente não conseguiu fazer contra o Corinthians, talvez, o que mais tenha, atrapalhado a nossa vida contra o Corinthians, tenha sido tomar o gol no início, porque a gente teve que forçar muito, para empatar, e logo depois não teve perna, então, assim, fecha a casinha, opta pela retranca, a retranca vai ser amiga do Atlético contra o Fluminense, tenta estender o jogo, tenta levar o jogo mais para frente, o jogo, ele não vai ser decidido nos 15 primeiros minutos, nem no primeiro tempo, se a gente conseguir manter o 0x0, 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 vai chegar um momento, que o jogo, de alguma forma, vai ficar favorável para a gente, então, assim, é um sentimento, que a gente está indo para uma guerra, tentar fazer milagre, acho que a gente está indo buscar o milagre, no Maracanã, é muito ruim esse sentimento, mas no final das contas é isso, porque eu volto a dizer, o Atlético do Lúcio é um time abaixado, o Fluminense do Mano não, então, assim, é tentar minimizar essa frequência de time rebaixado, e tentar potencializar uma frequência de time que vai reagir, a gente já teve no Campeonato Brasileiro, times que ficaram 10 jogos sem ganhar e reagiram, volto a falar, a zona de rebaixamento é o sinal vermelho, é o sinal que deu merda, é o sinal que está tudo tenebroso, assim, que o Atlético consiga reagir ao choque de ordem do técnico Lúcio Gonzalez, e que o choque de ordem funcione tecnicamente também, porque só para terminar o vídeo, a gente está muito numa perspectiva de comportamento, comportamento, o Atlético vai melhorar, o Atlético vai melhorar, o Atlético vai melhorar, mas no final das contas, competir mais, se apresentar animicamente mais disposto, beleza, maravilhoso, mas o Atlético tem que lembrar de jogar bola, parece que desde que o Martinho Varini saiu, o Atlético esqueceu de jogar bola, o único momento que o Atlético apresentou alguma coisa e foram aqueles 15 minutos contra o Corinthians, valeu pessoal, estamos juntos, é nóis, até amanhã, estaremos no Maracanã, para o que der e vier ao lado do furacão. e aí,